Eu estou direto aqui da Viva Bartsen, eu estou com o Arturo Londero, que é um dos arquitetos aqui da Viva Bartsen e hoje a gente vai falar de um projeto muito especial que foi feito para a Marcela Potter e para o Luciano Potter que é conhecido de todo mundo também, não é? E que foi feito um projeto para os filhos deles, para o dormitório e para a brinquedoteca Hoje a gente vai falar do dormitório, semana que vem a gente vai falar da brinquedoteca Me diz uma coisa, Arthur, esse projeto foi muito especial para vocês, não é? Na verdade, ele surgiu ali com a ideia deles de transformar o quarto de dois irmãos São duas crianças pequenas que dormiam em cortes separados e eles queriam unir, eles queriam trazer aquela coisa de irmão, né? E aí a ideia surgiu de fazer algo que fosse para eles brincar, mas que também eles conseguissem dormir próximos no outro E também que vem bem de encontro ao propósito da Viva Bartsen, não é? Exatamente, que é de fazer um projeto muito personalizado, dentro do gosto do cliente, não é? Do objetivo dele e para que ele se sinta realmente encaixado dentro daquilo que foi feito, né? Exatamente, como a gente faz projetos personalizados aqui, né? E foi interessante isso, a gente trazer eles aqui, a gente conversar com eles, fazer um briefing, ver bem exatamente qual as necessidades dele Como eu disse, a ideia era unir os dois irmãos, né? Claro que daí a gente aproveitou, viu algumas questões de acabamentos, né? De escolhas de gosto dele O que foi usado no dormitório? No dormitório deles, eles usaram esse tom preto, né? Eles gostam bastante de cores mais escuras, assim O metalom preto, que serviu como escada para os meninos Lá e como sustentação da parte aérea, da casinha na árvore, que a gente chama E esse tom de madeira, que é para trazer a ideia da casinha na árvore, né? Uma coisa bem natural, né? Olha que legal essa combinação, né? Isso aqui foi feito no briefing, a gente sentou aqui, começou a conversar sobre os acabamentos Se eles gostavam ou não gostavam, até a gente chegar nessa crise Claro E aí passaram a ideia, né? Por isso que é importante e fundamental essa conversa, não é? Do profissional que vai realizar o projeto com a pessoa que você está contratando, não é? Para tu, não basta só tu ligar e pedir um orçamento Tem muita gente que costuma fazer isso, né? De ligar e dizer, eu quero um orçamento, uma cozinha Exato Tu nem sabe quais são os detalhes, o que a pessoa deseja Com as cores, com a labosta Porque tudo faz diferença nesse orçamento também, né? Sim É, na verdade, é isso da gente conversar, né? Tem pessoas que gostam de cores mais claras Claro De tons amadeirados, outros mais escuros Então, cada um desses detalhes vão influenciar no projeto e no valor final Sem dúvida É muito ativo na questão do projeto E é isso que diferencia a Viva Bartsen, não é? De outras lojas Que é essa conexão Claro A gente quer ter essa conexão, né? É Para nós é interessante e para o cliente também Sem dúvida Porque daí o resultado não tem erro, né? Não tem erro Ninguém quer ter que ficar indo em vários lugares, fazendo vários orçamentos Claro Sendo que tu pode fazer um projeto, concentrar tudo numa coisa só Principalmente porque quem está fazendo o seu projeto é um arquiteto e ele pode dar todas as ideias Seja de pintura do quarto, acabamentos, tudo, não é? Porque muitas vezes a gente percebe assim que só fazer um projeto eu posso simplesmente jogar ali qualquer coisa que está feito Claro Como arquiteto a gente vai tentar fazer um projeto funcional e bonito, né? E essa é a maior gratificação, né? Quando a gente faz um trabalho Claro Porque é tu ver o sorriso de satisfação daquela pessoa que recebeu o projeto Isso não tem preço Isso não tem preço, né? A melhor coisa que tem é quando tu acerta no projeto e depois vê ele pronto lá no local, né? A gente até gosta depois de ir no local tirar uma foto para poder postar nas redes Sim E poder dividir E poder dividir essa alegria, né? Que a gente sente do cliente depois que está tudo pronto Gente, hoje vocês viram então o quarto dos filhos da Marcela e do Luciano Potter Semana que vem nós vamos mostrar a brinquedoteca Que foi feita também com tanto carinho e tanta competência pela Viva Bartzen Obrigada por hoje Obrigada por hoje E vocês venham visitar a Viva Bartzen Venham fazer essa visita Porque a visita é fundamental para ter um projeto perfeito, exatamente como você sofre Obrigada por hoje